Alves Ford Drone, olha só galera, cheguei aqui no estacionamento, acho que eu estou sem moral mesmo, cheguei aqui no meu amigo Fernando, gente boa, cheguei aqui, olha a casinha, minha cama já está pronta, minha cama já está prontinha, já colocou água, a água já está aqui, aqui a água para mim, aqui a comida, colocou comida, colocou comida, quer dizer, não colocou, colocou só o platinho só, aí se eu acabar de comer, já posso jogar no lixo, comer o que? Esse é o meu amigo, meu amigo Fernando, gente boa, vi visitado e colocou a cama lá de fora, aqui, olha, que é nóis, siga no canal aí galera, Alves Ford Drone, é nóis, beleza, novos vídeos aí, olha.